Se ela falasse, contava a história de quem lhe plantou, vai ser do passado. Mas como eu sou nevo de quem lhe plantou, eu vou para a história, casar eu amado. Nas suas paredes, de furo e de bala, das revoluções que a história fala. Servindo de cheira, baramba e assada, pra seu construtor, meu amor amado. Ali meu avô, doze filhos criou, sou filho de um cúmulo, uma bandeira. Eu amo o poder de todos meus pais, mandando distância pela vida inteira. Meus tios foram embora, pra outra referência, e o casarão, você me trincheira. A frente do meu pai, seu gilalão falava, comigo o fórum, ele me falava. Com a minha mãe, mas canta, orava, para me dormir na assombrada. Com a minha mãe, mas canta, orava, para me dormir na assombrada. Do lado meu peço, eu saí gatinhando, pra ver e ouvir a bala subindo. As forças recuaram, acabou a desgraça, a fieira branca, lavou a fumaça. Meu pai demonstrou que ele brincava a massa, do meu velho avô, me ligava sorrindo. O casarão querido da grande fiqueira, ali que queimou-se o parceiro e o paixola. Meu pai me ensinou a ser um cantador, ali que eu acorde de uma viola. Depois veio a morte, levou os meus pais, saí pelo mundo, me ligava a uma rola. Quando eu me cadera, eu me errou casarão, volto pra contigo, vou para o chão. Pra grande fiqueira, que é o meu paixão, e a minha alma ao céu, pois rola. Pra grande fiqueira, que é o meu paixão, e a minha alma ao céu, pois rola.